E aqui o vasameiro, vinda aí a antiga, oh, buruticuá, buruticuá E pega meu cocheiro É sua essência, subir a triste vida Os alentos que Augusto resplandece Uma estação, sem fonte e sem medida Um novo momento, volviu e desaparece Um de Tepe, estado de guerrero Há sucedido uma plena desgracia Se há assassinado ao gobernar adentro Segundo se dizem por uma mulher do causa Saiu na rua com seu neto amigo Tiesa um cabelo com quem sai a passear E me invito com um perno suspiro Vamos feliz por último a tomar Marcelino Martínez era um cantinero Dijo a González para onde te vas Oigan amigos por último e tomado Mañana esta hora Não creo que não sobra Depois de cima Se deve ter meu cocheiro Um de Tepe, estado deười A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL